Vou preparar aqui rapidamente uma grande salada de maionese, gente, olha aqui o tanto de batata, hum, que delícia, né? E olha aqui também cenoura e bora de cascar tudo isso rapidinho! Música Música Depois de toda descascada agora eu tô picando toda ela, porque em seguida eu irei cortar tudo em quadradinho, gente! Olha o tanto de batata e o tanto de cenoura, gente, pra cortar tudo quadradinho! Bora lá! Essa salada de maionese vai ficar uma delícia! E ela será servida nas marmitas dos moradores em situação de rua e pessoas carentes da comunidade, gente! Hum, vai ficar tudo uma delícia! Música Música Agora eu vou picar tudo quadradinho, gente! As batatas e a cenoura também, gente! Eu vou cortar tudo quadradinho assim e depois, gente, irei colocar pra cozinhar para ser feita essa deliciosa salada de maionese! Essa salada será doada para os necessitados! Dê bastante like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito! Vamos fazer esse canal viralizar! Agora eu vou cortar aqui a cenoura, gente! Eu vou cortar ela primeiro, assim, bem compridinho! E depois eu vou cortar bem quadradinho para estar cozinhando também para fazer a nossa maionese! Bora lá! Agora, gente, eu vou cortar aqui em cubinhos todas essas cenouras, gente! Essa maionese vai ficar uma delícia! Tudo feito com muito amor e no capricho Para as marmitas dos nossos irmãos Não esquece de dar o like, sigmores! Olha aí, gente, ó! Já está tudo cozidinho aí, tá? Os ovos, as batatas, a cenoura, aí vou colocar milho Eu uso da marca Quero, porque a Quero, gente, Ela me nota, a Quero me nota! Eu também uso a maionese Quero, porque eu amo esses produtos da Quero, gente! Amo, amo, amo! E agora vamos misturar para fazer a nossa deliciosa maionese Bora! Olha aí, gente, já está pronta a nossa deliciosa maionese Que será servida nas marmitas dos nossos irmãos Moradores em situação de rua e pessoas carentes da comunidade Está uma delícia! Deixa seu like e se inscreve no canal Agora, meus seguimuros, eu vou temperar esse frango para assar, gente Vou colocar aqui um limão, gente Vou espremer o limão no frango, um limão inteiro, tá bom? Vou colocar também, gente Quatro dentes de alho, porque tem dez quilos de frango aí, gente Coxa e sobrecoxa, cortada a passarinho Vamos colocar sal Sal é a gosto, tá, gente? Vamos colocar também chimichurri Hummm, chimichurri, eu adoro chimichurri, gente Fica um gostinho especial Vamos colocar também orégano Hummm, que delícia que vai ficar esse frango, hein? Páprica doce, tá bom, gente? É doce, não é a páprica defumada, não, viu? Vamos colocar também, gente O tempero Ana Maria Vamos misturar bem esse tempero no frango, gente Olha aí, gente, tudo temperadinho Preparadíssimo para ir para o forno Já coloquei, gente, nas formas Para serem assados Coloquei um pouquinho de óleo no fundo da forma Para não grudar, né, gente? E vamos colocar esse franguinho para assar Olha aí, gente Fica uma delícia nas marmitas O frango das marmitas O frango das marmitas Que serão assados E das pessoas carentes da comunidade, gente Bora? Bora colocar esse franguinho para assar Hummm, que delícia Tudo feito com muito amor Me ajudem a fazer esse canal viralizar Assim, eu irei ajudar mais e mais pessoas Necessitadas Gente, enquanto eu estava lá Temperando o franguinho Olha o feijão O feijão já está ficando apuradíssimo E o arroz já está quase pronto Hummm Hummm Olha o nosso feijão, gente Já está ficando apuradíssimo Com caldo bem grosso Hummm, que delícia, gente Tudo feito com amor e carinho Hummm Que delícia Hummm Terminei 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 A comida dos nossos irmãos moradores de rua Olha aí, gente O cardápio de hoje Arroz, feijão Frango assado E salada de maionese Que delícia Hummm Tudo feito com muito amor, gente Tudo no capricho Terminei Terminei de fazer As marmitas dos nossos irmãos Moradores em situação de rua E pessoas carentes da comunidade Gente, está tudo uma delícia Agradeço a cada um de vocês Que está comigo Nesse ato de amor ao próximo Juntos somos mais forte E o pouco com Deus Se torna muito Olha aí, gente Temos o feijão Que está uma delícia Gente, olha que delícia Hummm Que delícia, gente Tudo feito com muito amor e carinho O arroz Que delícia Hummm E o franguinho assado, gente Olha que delícia Olha que capricho, gente Tudo feito com muito amor no coração Olha, gente E ainda falta a maionese Bora Hummm Já está tudo prontinho E junto Nosso arroz Feijão E frango assado Vai também a nossa deliciosa Maionese Vamos fazer esse canal viralizar Assim Do canal Eu irei ajudar Muitas e muitas pessoas Necessitadas Entre moradores Em situação de rua E pessoas carentes da comunidade Olha que delícia Essa refeição Tudo feito com muito amor Um beijão no coração De cada um de vocês Fiquem com Deus Amém Você é o primeiro Eu já estava aqui Não é que tem mais menino mesmo Eita, que grande aqui Você foi o Kiko da fila Beleza? Tá bom, Kiko? Então tá bom Vem aqui Segura Quem é essa criança aqui, gente? Pelo amor de Deus É o Sérgio Aqui, ó Sabrina Meu Deus A Sabrina está aqui hoje Vem, Sabrina Pegar uma Vem É o Sérgio Olha o prato Vem Pega lá Vem Pega lá Espera ali Até que não é Vem Amigo Espera lá Vem 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 Eita, foi bom, né? Calma, foi bom, filho. Trilha, não. Vai lá, filho. Vai direitinho pra não cair, meu filho. Eu tô demais. Tá demais, filho. Tá bem, filho? Tá bem, filho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.